Olá, pessoal! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Kátia Lima e eu estou aqui para falar sobre a minha página que eu criei. É uma página que eu vou estar postando produtos, que de repente pode ser do seu interesse, da sua família, dos seus amigos. Então, seria interessante que você visitasse essa página frequentemente, porque eu vou estar postando periodicamente produtos novos. E caso você tiver interesse em algum assunto, que queira aprender mais, se aprofundar, então deixa um recadinho, uma mensagem, que daí eu posso estar procurando sobre esse assunto e eu posso postar para você. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão me assistindo e gostaria também de solicitar a sua colaboração para compartilhar a minha página e também os meus produtos, porque dessa forma você estará ajudando outras pessoas que de repente possam se interessar nesses produtos também e você estará ajudando eu também. Então, se é algum produto que você acha interessante, posta aí, que eu vou agradecer muito, ficarei muito feliz por isso. E então, vou deixar vocês com pensamento positivo, porque hoje é um dia produtivo e excelência não é uma habilidade, é uma atitude. Então, pessoal, até a próxima, que Deus abençoe e muito obrigada. Obrigado. Obrigado.